Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. No Vaticano, as comemorações do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática tiveram início no dia 31 de maio, na audiência geral com o Papa Francisco. E só se concluirão neste domingo de Pentecostes, 4 de junho, com a celebração na Praça São Pedro, presidida pelo Papa Francisco. A programação destes dias foi intenso no Vaticano, com encontros, simpósios, laboratórios e celebrações em várias basílicas e igrejas. Testemunhas dos primeiros anos da renovação estiveram presentes, assim como expoentes mundiais da RCC e da Fraternidade Católica. Neste domingo, inicia os festejos em honra a Santa Paula Fracinete, aqui na região metropolitana de Belém. A Lucilene Cordeiro está aqui com a gente para dar todos os detalhes dessa festa. Fala para a gente, a paróquia já se programa há vários períodos, há vários meses, para chegar então nesse grande dia da abertura da festa, né Lucilene? Já, já sim. Nós estamos trabalhando desde a última festividade. Então, aproximadamente um ano para a realização dessa, o que é a 32ª festividade de Santa Paula Fracinete. Agora, inclusive, durante o mês de abril, vocês tiveram o lançamento da festividade com um grande show na paróquia? Tivemos, sim. Foi o show da Adriana, que foi um grande sucesso. Comunidades católicas de toda a região de Belém se fizeram um presente lá conosco e foi um show maravilhoso, onde foi lançado o cartaz oficial da festividade e o tema. Agora, além disso, vocês também se preparam espiritualmente, né? Tem as novenas de Santa Paula. Sim, sim. Tivemos as novenas que aconteceram durante o mês de abril, tivemos uma noite de vigília em preparação à festividade e ontem começou o nosso trido, que na verdade seria o nosso pontapé inicial da parte litúrgica, né? O trido aconteceu ontem e hoje encerra amanhã com a vigília de Pentecostes. Agora sim. Quem quiser já participar da festa, se programar, vai iniciar neste domingo? Isso. Inicia domingo. Pela manhã nós teremos às oito e meia da manhã um passeio ciclístico para divulgar dentro da nossa comunidade paroquial a nossa festividade e à noite, às 19h, a missa de abertura na nossa paróquia, seguida do show cultural dentro do nosso Arraial, na área da nossa paróquia mesmo. Agora, durante toda a semana, continua a festividade? Sim, a nossa festividade vai desse domingo até o dia 11, com atrações culturais, com novenas. Nós estamos chamando assim de um grande retiro, retiro espiritual, onde vão acontecer, além das missas, louvores, a parte profana, a parte cultural, eu diria assim. No nosso Arraial, dentro do domingo, estão quadrilhas, ministérios de músicas, algumas bandas circulares. No sábado, nós teremos a apresentação da Jaque Trevisan, que é uma cantora católica nacional. E no domingo, dia 11, que é o dia da nossa padroeira, encerraremos com a procissão pela manhã, seguida do almoço da padroeira dentro da nossa paróquia mesmo, e encerrando a noite com a nossa missa da padroeira, e depois o show do Arraial do Pavolage. A gente sabe a importância de uma festividade para toda a paróquia. Então, como é que é esse momento para vocês, que se dedicaram há um ano em organizar esses festejos? Olha, está sendo assim compensador, porque é um momento de fraternidade. Todas as pastorais, movimentos, grupos da nossa paróquia estão envolvidos, estão animados. Toda a responsabilidade do Arraial, desde a recepção até a segurança, são paroquianos enganjados lá na Santa Paula Francinete. E a gente aproveita para falar também do Padre Damur da Mota, que é o paroco de vocês. Ele está frente a quantos anos da paróquia? Ele completou um ano agora, é a segunda festividade dele, e é um padre que veio trazer um ânimo novo para a gente. Ele é um padre jovem, animado, incentivador, dá um direcionamento muito bom, espiritual, e de toda forma para a nossa paróquia. Então, ele foi um grande presente que nós ganhamos nesses dois últimos anos. Tá certo, Lucilinha. A gente agradece a tua presença aqui. Vamos aproveitar para lembrar, então, a festividade Santa Paula Francinete é na Cidade Nova? Seis, W72. Vai começar agora neste domingo, segue até? Até o dia 11. São oito dias de festividade. Então, tá ótimo. A gente aproveita para deixar o convite. Todo mundo que está nos assistindo, a quiser participar da festividade de Santa Paula, lá na Cidade Nova. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural. E a gente volta já. A Escola Nazarena da Fé continua com inscrições abertas para o terceiro módulo de cursos. O evento será de 5 a 8 de junho na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré. O terceiro módulo abordará a evangelização nos documentos pontifícios e no documento de aparecida. As inscrições podem ser feitas no atendimento da Basílica Santuário de Nazaré ou no local do evento, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição. E vamos agora com as notícias da prelazia do Xingu, na região sudoeste do Pará. O Dia Mundial das Comunicações Sociais foi celebrado com uma missa especial em Altamira. Profissionais da imprensa falada e escrita da cidade receberam homenagens e participaram da celebração na Catedral do Xingu. A noite foi especial para comunicadores da imprensa local durante a missa na Catedral. A celebração teve Dom João Muniz, Bispo do Xingu, à frente. A noite foi de homenagens para esses profissionais da comunicação que comemoraram o 41º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Representantes de emissoras, jornal escrito, comunicadores do rádio e também intérpretes de língua de sinais tiveram participação especial durante as celebrações. Música Os membros da Associação dos Profissionais da Imprensa da Transamazônica em Xingu agradeceram ao Bispo do Xingu, Dom João Muniz, e ao Vigário-Geral de Altamira, Padre Ivan Dei, pela celebração da missa em ação de graças, dedicada especialmente a todos os comunicadores de Altamira e região. Neste momento, em que comemoramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais, gostaríamos, de nome da Associação do Rádio-Geral de Altamira e da Associação dos Profissionais, agradecer especialmente a todos os concorrentes da Imprensa da Imprensa de Altamira e região. Este, Jair, agora, quando nós temos o dia, a Igreja Católica nos proporciona esse momento de reflexão. Gostaria também de agradecer a toda a sociedade, pois a comunicação, a gente não consegue fazer sozinho. e esse é para a gente, são vocês que estão todos lá na terra. Então, a gente agradece, cada um de vocês, em toda a sociedade. Eu gostaria também de agradecer a todos os demais colegas, que comemoram um e outro para o crescimento da atividade almaníntica em Altamira e região. Pois, afinal, comemoramos, que há de ser levado. E é que não damos, que há de para ação, para o amor de um lugar de luta. Muito obrigado a todos. Este já é o quarto ano consecutivo que a Igreja Católica proporciona este momento de reflexão e comunhão entre os irmãos. Em uma singela homenagem, os objetos de trabalho dos profissionais da comunicação foram colocados sobre o altar para receber as bênçãos do Bispo. Também estavam presentes e receberam homenagens o público que também faz parte da comunicação, a Associação do Público Surdo Mudo. Eles receberam tradução simultânea durante toda a missa. Ao final das celebrações, Dom João Muniz deixou uma mensagem aos comunicadores. Hoje é um dia todo especial para os comunicadores. E a Igreja faz questão de homenageá-los. Normalmente, nesse dia, o Santo Padre envia uma mensagem especial a todos os profissionais da comunicação. Nós desejamos que Deus continue abençoando vocês que estão sempre nos nossos lares e que continue anunciando com alegria, com entusiasmo as boas notícias da sociedade e a verdade, como eu lembrava na homilia. Muitas das vezes vem violento porque, na verdade, que nós estamos vivendo é um período de muita violência. Mas nunca esquecer de sempre anunciar a verdade com ética. Ética com verdade. O lançamento do seminário Laudato Si da Rede Eclesial Pan-Amazônica foi marcado por uma celebração presidida pelo cardeal Dom Cláudio Hummes, presidente da Repan Latino-Americana. O momento também contou com a discussão de problemas enfrentados pela Amazônia durante a audiência pública com especialistas da questão. A riqueza da Amazônia e a força do trabalho missionário em uma terra de conflitos. Essas eram singularidades da Igreja do Xingu representadas por objetos que foram levados ao altar na celebração que marcou a abertura do seminário Laudato Si da Rede Eclesial Pan-Amazônica em Altamira. Música Música Este seminário tem se mostrado como uma grande bênção nas igrejas particulares, porque é um momento de refletir sobre o documento pontifício do Santo Padre intitulado Laudato Si. É uma encíclica do Santo Padre que nós estamos agora vendo como aplicar esta encíclica nas várias igrejas particulares e este é o momento que nós aqui no Xingu estamos recebendo toda a equipe da rede eclesial Pan Amazônica e vamos refletir sobre este documento. Na homilia, o cardeal Dom Cláudio Hummes falou sobre a encíclica do Papa Francisco chamada Laudato Si, que foi publicada em 2015 e inspira os seminários que estão ocorrendo em todas as dioceses dos países que formam a Bacia Amazônica. Como para toda a igreja, a encíclica Laudato Si trouxe novas perspectivas, trouxe novas, digamos assim, interpelações de como a igreja estar presente nessa grande crise climática e ecológica pela qual passa o planeta. Essa crise que é grave, é urgente, urgente, como dizem os cientistas. A igreja também sabe que ela tem que tomar parte nisso e a encíclica do Papa Francisco, que foi escrita dois anos atrás, essa encíclica indica exatamente os caminhos que a igreja também deve trilhar para participar e colaborar em vencer essa crise, a reverter essa grande crise climática e ecológica. O presidente da Repan Latino-Americana falou ainda da referência histórica que se tornou a Igreja do Xingu, através de sua luta pela vida, pela justiça e pelo meio ambiente. O cardeal lamentou os conflitos agrários na região do Pará e lembrou os trabalhadores rurais mortos no massacre do último dia 24 no município de Pau d'Arco, aqui no estado. Porque essa é uma luta longa já da igreja, a igreja sempre fez isso e Xingu foi uma igreja sempre muito valente nisso e muitas vezes também perseguida por isso, porque tomou posição em favor da defesa dos pequenos, dos fragilizados, da questão da terra, da questão dos indígenas, tudo isso. E ela continua fazendo isso. Nós viemos aqui também para dizer isso à igreja daqui, que nós todos, essa igreja aqui para nós é um exemplo, mas que também o Papa propõe novas questões agora e que todos juntos também queremos colaborar. No ambiente do evento, faixas e cartazes lembravam as palavras de Papa Francisco e a luta de Irmã Dorothy Steng. Logo após a celebração, Dom Cláudio e o Bispo do Xingu, Dom João, fizeram a apresentação da história e da atuação da rede eclesial panamazônica. A RIPAM foi criada em 2014 através de um amadurecimento eclesial que teve como principais proponentes a Comissão Episcopal para a Amazônia, a Rede Cáritas e a Conferência Geral do Episcopado Latinoamericano e do Caribe, a CELAM. O objetivo é potencializar o trabalho missionário na Amazônia através da atuação em defesa do meio ambiente, do conhecimento do bioma amazônico, do incentivo à denúncia de crimes ambientais e fortalecimento dos programas de ação contra a degradação do meio ambiente. O segundo dia de discussões, no seminário promovido pela REPAM na Prelasia do Xingu, discutiu o cenário regional após os grandes empreendimentos. As discussões terminaram com propostas de enfrentamento a essas dificuldades vividas hoje pelos municípios e paróquias que formam a Grande Prelasia. No segundo dia de discussões, a REPAM entrou em um dos momentos mais delicados do evento. Representantes de entidades e governos dos 11 municípios afetados por Belo Monte listaram suas dificuldades diante da ausência do Estado na região e apresentaram um cenário de conflito, onde o maior desafio é proteger o meio ambiente e a juventude da falta de políticas públicas. Banhados pelo rio Xingu, as cidades da região têm seus territórios formados pelo cenário ideal para o avanço econômico desenfreado. De um lado, as florestas, e do outro, a falta de fiscalização, que permitem o ingresso de madeireiras e o avanço dos pastos, culturas que prejudicam o meio ambiente e não geram emprego e renda para as populações. Devido às grandes madeireiras que estão chegando e estão iludindo o povo, principalmente os quilombolas, a venderem suas madeiras e ficarem somente com a terra. Aqui na nossa região, os povos indígenas vêm sofrendo, em vários sentidos, impactos diante de todo esse processo de modificação que está tendo em Altamira com os grandes projetos, com a implantação de novos grandes projetos. Então, o impacto é assim, eles são a linha de frente desses impactos. Baseado no documento escrito pelo Papa Francisco Laudato Si, a Repan reuniu a sociedade civil organizada, representantes governamentais, estudiosos do setor do meio ambiente e a igreja, para discutir o cenário regional pós grandes empreendimentos e apresentar propostas de enfrentamento ao avanço econômico que ameaça tanto a floresta quanto os povos tradicionais. A carta encíclica escrita pelo Papa Francisco, publicada em 2015, traz um apelo pessoal da autoridade pelo respeito e proteção ao meio ambiente, que ele chama de casa comum de todos os povos. O documento tem um especial cuidado com a Amazônia, o que fomentou o debate da Repan em 2017. Na Misa Redonda, o evento mostrou as mazelas regionais e desenhou um cenário crítico. Essa é a área devastada que nós estamos vendo. Algumas imagens de acampamentos que temos lá. Tem dois acampamentos que já viraram quase recentemente do MST, senão lá é muita luta pela terra, mas depende de que há cinco locais. Nunca se juntaram e os caciques locais são pessoas de pouca comida. Na verdade, a gente vê que o governo não está tão alheio. A gente vê que tem um incentivo político por detrás da invasão das terras. A gente vê que por detrás deles, se você for procurar, tem um vereador, tem um deputado, tem um grupo que está por detrás. Os fazendeiros da região? Isso. Alheio eles não estão. Eles estão se organizando para se apropriar o mais rápido possível das terras. O maior município é também o mais afetado pelo avanço econômico desordenado na região. O desmatamento é apenas um dos problemas enfrentados por Altameira, que hoje abriga em parte de seu território uma hidrelétrica e aguarda uma decisão judicial para assistir a chegada de um grande projeto de mineração. Nós estamos passando por um momento difícil dentro da nossa cidade, né? Com esses impactos, com a violência, com tantas coisas que geram uma sociedade que se apresenta num momento com dificuldades de viver uma harmonia, né? Principalmente dentro da nossa igreja cristã, que busca uma realidade do reino de Deus onde a paz seja fruto da justiça, onde a paz impere em nossas famílias e em nossa sociedade. A busca pelo desenvolvimento e a que custo foi o foco das discussões. Em uma apresentação sobre os modelos de desenvolvimento aplicados à região, o procurador Felício Pontes mostrou uma guerra travada na maior floresta do planeta, que dizima o verde e leva junto os povos tradicionais, quando é risco à vida em todo o país. O olhar alheio à região e a falta de compromisso do governo com o índio, o colono e o ribeirinho são hoje os inimigos da floresta. Em sua explanação, Felício Pontes denunciou os desmandos da atualidade e considerou a Repan um grito que deverá ecoar mundo afora. Eu acho que aqui o problema é mais profundo. Nós estamos vendo, sem dúvida, um aumento da violência na nossa região. E isso tem muito a ver com o que está acontecendo em Brasília. Tem muito a ver com a direção desses órgãos. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário não existe mais. O Ministério da Justiça não está nas mãos de alguém que tenha, por exemplo, simpatia ou interesse na causa indígena. Então, isso tudo reflete aqui. Então, para mim, o problema da violência não é um problema só da falta de estrutura desses órgãos. É um problema também do poder central. Porque o poder central dá o exemplo. E o exemplo que se tem, principalmente para madeireiros, para grileiros, para fazendeiros que trabalharam sempre na espoliação da população local, com ilícitos ambientais. Esse indicativo que vem de Brasília, do poder central, é de que, olha, nós estamos com vocês. Ao fim das exposições, a plenária escolheu o grupo de trabalho que produzirá a carta compromisso da REPAM. O documento oficial do Seminário Laudato Si, que apresenta as propostas para o enfrentamento aos conflitos fundiários, ambientais e sociais na região. É uma rede de comunidades que ajuda aquelas instituições, os vários movimentos e grupos, a sociedade, a refletir melhor sobre a caminhada da grande Amazônia e os grandes desafios que nós enfrentamos na nossa Amazônia. A carta de compromisso e a criação do comitê REPAM Xingu marcaram o terceiro e último dia do Seminário Laudato Si, realizado pela Prelasia do Xingu, através da rede eclesial Panamazônica. Representantes de entidades e paróquias de toda a região do Xingu, que participaram do seminário, se comprometeram em fortalecer as iniciativas socioambientais da igreja e da sociedade civil na Amazônia. O cardeal Dom Cláudio Hummes e o assessor leigo da REPAM Nacional, Daniel Seidel, fizeram a leitura da encíclica escrita pelo Papa Francisco. A Assembleia acompanhou, através de um telão, todo o conteúdo do livro e discutiu os apontamentos para a compreensão dele e de seu contexto internacional. Discutiram também sobre a poluição, mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. Na encíclica, o Papa Francisco questiona a utilização da palavra desenvolvimento. Ela fala do ver, julgar e agir, como ações e deveres da sociedade em prol do meio ambiente e da vida com mais qualidade. Um vídeo foi exibido para mostrar o que é a REPAM na Amazônia Legal. O cardeal Dom Cláudio Hummes, presidente da REPAM latino-americana, fez uma avaliação do seminário. Ele falou da importância da encíclica na vida das famílias para a construção de um mundo melhor. Esse texto, Laudato Si, se tornou uma referência, um texto realmente renovador e muito atual, porque entrou em cheio nessa grave e urgente crise que estamos sofrendo, que o planeta está sofrendo, onde ele convoca toda a sociedade humana a dialogar sobre isso, a enfrentar isso, porque ainda há tempo, embora o tempo é cada vez mais curto para reverter essa situação. E ele convida todos para dialogar, para se encontrar e enfrentar essa crise, para reverter os processos que estão acabando com o planeta. Esse aqui realmente se distinguiu fortemente pela consciência que esse povo já tem através da sua história, como eu dizia, de uma história de lutas e de engajamento, de se unir. E isso mostrou mais uma vez também aqui essa sua força, essa sua capacidade de imediatamente sentir-se convocado, envolvido em tudo isso. Então nós temos a grande esperança que terá muitos frutos. O seminário está sendo muito bom, excelente até aqui e certamente terminará muito bem. E essa carta de compromisso no final será divulgada para outras regiões, pelo Brasil e lá fora. O seminário teve como maior objetivo tornar a REPAM conhecida e fortalecer iniciativas socioambientais da igreja e da sociedade civil na Amazônia. Este foi o 12º seminário realizado na Amazônia Legal. O próximo será realizado em Roraima. E até o final deste ano, a ideia é finalizar os seminários com um grande seminário geral da REPAM em Brasília. A carta de compromisso confeccionada aqui é o resultado de três dias de discussão onde foram colocadas as ações junto à rede eclesial Pan Amazônica respondendo ao apelo do Papa Francisco. Na carta constam como deveres do Comitê Repanxingu as seguintes ações. Construir um fórum composto pelos povos tradicionais, implementando medidas educacionais, levando em consideração a questão étnico-racial nas escolas dos municípios. Unir forças na proteção das terras e meio ambiente contra as políticas predatórias dos grandes projetos e dos empreendimentos governamentais. Reconhecer e manter as experiências e os saberes tradicionais. Valorizar os produtos da região e lutar pela regularização fundiária. Propor que as universidades e os centros de pesquisas públicas acompanhem as atividades desenvolvidas dos grandes projetos e exploração e mineração informando os resultados da sociedade. Reforçar o apoio das políticas públicas para infância e juventude. Apoiar a implantação de Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Droga, o CAPS-AD. Criar uma ouvidoria ou uma pastoral da escuta para acompanhamento das famílias nas paróquias e das famílias atingidas. Cobrar as condicionantes de Belo Monte não cumpridas pelos consórcios, assim como de outros projetos de mineração Belo San, Puma e Vale. Participar dos conselhos de controle social dos municípios. Apoiar e lutar por uma nova política energética e pela política nacional dos atingidos por barragens. Despertar a consciência prática da ecologia integral. E implementar um projeto de evangelização para a juventude, enfrentando as violências e considerando as suas famílias. Neste domingo de Pentecostes, tem início a festividade de Honra Santíssima Trindade aqui em Belém. Este ano, pela primeira vez, a festa tem à frente o Cônego Gonçalo Vieira. Maira Leal foi até a paróquia para conferir como estão os preparativos. Larissa, a festividade da paróquia Santíssima Trindade começa neste domingo, dia 4, e vai até o próximo domingo, dia 11 de junho. Eu estou aqui com o Cônego Gonçalo, atual paróquia da paróquia, que vai nos falar um pouco sobre essa programação. Cônego, obrigada por conversar conosco. Neste ano, o tema da festividade é alusivo ao ano mariano, né? Sim, é uma alegria estarmos hoje aqui com vocês, neste programa Notícias Pastorais, levando para a Amazônia, para a Arquidiocese de Belém, as novidades deste ano da festividade da paróquia da Santíssima Trindade. Nós estamos em comunhão com toda a Igreja no Brasil, ao celebrarmos os 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e também em comunhão com a Igreja Universal, com os 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, lá na Cova da Iria, em Portugal. Por esses motivos, a Conferência dos Bispos do Brasil preparou para a Igreja no Brasil o ano mariano. E nós estamos celebrando com toda a Igreja este ano mariano. De domingo a domingo, teremos aqui na paróquia esses momentos eucarísticos. Todos os dias, padres, bispos, virão à Igreja da Trindade para a celebração eucarística. Com o diferencial, aos sábados e domingos, o horário é sempre 18 horas. Durante a semana, de segunda a sexta, 18h30. Então, domingo próximo, às 18h, a abertura da festividade. E durante a semana, 18h30. No sábado próximo, que é dia 10, vésperas da Santíssima Trindade, nós vamos ter a procissão luminosa. Vamos levar uma imagem muito bonita de Nossa Senhora Sede da Sabedoria, que tem o seu ícone Maria com o coração na mão. E por trás do esplendor, o mistério trinitário de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vamos fazer uma procissão com esta imagem. Chamamos de procissão luminosa. Procissão luminosa, como é comum em todas as festas dos padroeiros. E no domingo, dia 11, dia da Santíssima Trindade, missas, solênios e o encerramento da festividade. Cônigo, e é a sua primeira festividade como paroco daqui da paróquia, né? Como é que está essa expectativa, essa alegria de dividir esse momento tão bonito com esses fiéis? Olha, meus irmãos e irmãs, é uma experiência nova. Não digo que sair da catedral foi fácil. Foram 18 anos de vida pastoral na Igreja da Sé. Mas chegou o momento, né? Chegou o momento, então o senhor ser bispo me nomeou pra cá. Mas tem sido tão bom, porque eu encontrei uma paróquia muito viva. Aonde eu digo, estou revitalizando a minha vida sacerdotal. Todas as atividades pastorais, sociais, religiosas. Aqui estou me sentindo um paroco mesmo, né? Um paroco à frente destes trabalhos. Não que na catedral não fosse, mas lá quem é o paroco é o bispo, né? Então aqui estou me sentindo muito bem. E completo agora em maio, dia 15, cinco meses que aqui cheguei. E estou muito feliz por estar à frente desta paróquia que completou, no dia 1º, 203 anos que este templo foi erguido. Havia uma outra igreja, mais 203 anos que este templo atual foi erguido. Quer dizer que dois centenários praticamente verdadeiro, né? Então, aqui estou feliz para continuar o trabalho da Mestre do Senhor. E outra paróquia que se prepara para iniciar sua festividade é a de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no bairro do Telégrafo, aqui em Belém. Nesta sexta-feira, os membros da festividade estiveram presentes aqui na Fundação Nazaré de Comunicação, durante a Missa da Família Nazaré. A Fundação Nazaré recebeu a visita do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A programação faz parte da festividade da paróquia, que fica no bairro do Telégrafo. Os devotos participaram da Missa da Família Nazaré e falaram sobre a fé em Nossa Senhora. Eu, como um devoto para a Nossa Senhora na minha vida, ela fez parte da parte muito especial que até hoje, há 16 anos de guarda, eu tenho ela como devoção desde o tempo da minha mãe. No quarto da minha mãe tem um quadro dela antigo. Isso me levou a ser um devoto de Nossa Senhora e como guarda também. Eu tenho dois milagres maravilhosos. Um foi com meu filho, que levou uma queda de bicicleta, bateu a cabeça e levou 52 pontos. E ela antecedeu e com certeza deu a vida ao meu filho. Meu filho hoje tem 26 anos e está maravilhoso. E a outra foi eu que passei 27 dias sem andar e desde então hoje eu sirvo 24 horas, se for possível, da minha vida ao santuário. Em Belém, neste domingo dia 4, a paróquia de Santo Antônio do Tucunduba promoverá a Romaria da Juventude dentro da programação da festividade. A concentração será às 4h da tarde, ao lado do Mercado de São Braz. A Romaria vai percorrer as ruas dos bairros de São Braz, Canudos e Guamá. Até o dia 13 de junho, a paróquia está em festa com Missa Solene, sempre às 7h30 da noite, seguida de Arraial. No encerramento haverá o lançamento do primeiro EP do Ministério de Música, FEMAR. E falando em festa, o dia 26 de maio foi de homenagens ao Asserviço Metropolitano de Belém, Tom Alberto Taveira, que completou 67 anos de vida. A data foi celebrada também com o jantar promovido pela diretoria do Sírio. Durante todo o dia, muitas homenagens e manifestações de gratidão ao Asserviço Metropolitano de Belém. Dom Alberto Taveira teve a alegria de celebrar mais um ano de vida em Belém, cidade que o acolheu há mais de 7 anos. Música Dos 67 anos de vida, quase 44 dedicados à igreja. Uma trajetória de serviço e pastoreio. O pastor deve ser alguém que se dedica realmente ao povo de Deus, com zelo, com cuidado e sempre presente na vida do povo. E Dom Alberto é tudo isso para a nossa igreja de Belém. Uma noite portuguesa. Foi assim a noite de comemoração da vida de Dom Alberto Taveira. O jantar foi organizado pela diretoria do Sírio de Nazaré. Nesses últimos anos a diretoria tem organizado um jantar para comemorar o aniversário de Dom Alberto. E esse ano a gente resolveu fazer uma noite portuguesa para ele. Aí chamamos a Marcia Liberte para fazer um show de música portuguesa e mobilizamos alguns casais da diretoria que trabalham na diretoria de eventos, decoração, para poder organizar o jantar. Dom Alberto é uma figura serena, que aglutina todos os anseios que a arquidiocese tem, que o povo tem, em especial compreende perfeitamente as nuances das necessidades do Sírio. E Jesus abençoe esse nosso irmão. E Maria, amante, dentro do coração. As irmãs Doroteias de Santa Paula Fracinete vão celebrar sua padroeira com uma semana de festa no período de 6 a 8 deste mês, das 15 às 17 horas, no Salão do Centro de Espiritualidade, na Cidade Velha, em Belém. O ponto alto das comemorações será com a Santa Missa no dia 12, às 4 da tarde. Um dos ícones mais antigos e representativos do Sírio de Nazaré foi lançado em Belém. Este ano, o cartaz traz a bandeira do Pará como símbolo de proteção e da presença de Nossa Senhora nos lares que o acolhem. Conheça como foi o processo de criação do cartaz. Desde cedo, os devotos se aglomeravam na Praça Santuário. A expectativa era dupla, a de descobrir como seria o cartaz do Sírio 2017 e a de conseguir pegar um para levar para casa. Sim, assim, mais colorido, né, com aqueles barquinhos, como era antigamente, as pessoas romeiros, né. Eu acho que a gente pensa na questão amazônica, né, numa coisa assim muito verde, muito florido, uma coisa assim que expressa bastante um sentimento de amor, de devoção, de carinho, de coração, pensando no outro, acho que é assim mais ou menos. O lançamento do cartaz oficial do Sírio ocorreu em uma noite de celebrações especiais. O mês de maio, o mês de Maria, é também o período em que se celebra os 11 anos de elevação da Basílica de Nazaré a Santuário Mariano. Comemoração marcada por um momento que só ocorre duas vezes em todo o ano, a descida do Glória. Cerimônia em que a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré é colocada ali no presbitério, pertinho dos devotos. Seus olhos um canto, é como a bruta de ovário, que dá beleza em campo, a flor pendente do galho. Após a missa solenha, é dado início a cerimônia de apresentação do cartaz. Chegamos então ao grande momento desta noite. Vamos precisar apagar as luzes da Praça Santuário para finalmente apresentar o cartaz do Sírio 2017. Todos com os olhos voltados para a cortina, que vai caindo e revelando aos poucos um dos principais ícones do Sírio. Aplausos O cartaz traz pela primeira vez uma homenagem ao Estado mais devoto de Nossa Senhora de Nazaré. A foto é do fotógrafo e diretor do Sírio, Roberto Porpino. A escolha pela bandeira do Pará vai além do fato de Maria ser a padroeira dos paraenses. Está relacionada também ao tema do Sírio 2017, Maria, estrela da evangelização. É forte a correlação entre a estrela solitária da bandeira paraense com a estrela de Belém, a virgem de Nazaré, a padroeira dos paraenses. E com o próprio tema do Sírio deste ano, Maria, estrela da evangelização. Afinal, vale lembrar que o Sírio nasceu e cresceu no Pará. Pará e Sírio são dois poderosos símbolos que se entrelaçam. Então nós queremos tomar posse, com alegria, da nossa vocação. Se temos muitos problemas e graves, nós temos um tesouro que ninguém pode tirarmos. A vida cristã, a devoção mariana. Todas as vezes que olharmos para esse cartaz, eu quero convidar aqui o Pará e a nossa Arquidiocese de Belém, descubra sua vocação, ser o sinal que aponta para Jesus. Da mesma maneira como Nossa Senhora, estrela da evangelização, sempre conduz ao Seu Filho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, nós os pedimos que abençoeis estes objetos de piedade, sinais do amor do vosso povo e da devoção à Virgem Santíssima. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste ano foram produzidos 800 mil cartazes, 6 mil distribuídos após a cerimônia. O ícone de que o Sírio está chegando é mais do que uma peça de divulgação da festividade. É também um símbolo de proteção e bênção nas portas dos lares que recebem e acolhem Nossa Senhora de Nazaré. Porque eu tenho esperança e muita fé Porque eu quero ter amor bem mais ainda Porque eu te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a corda da tua abelida Vamos aproveitar para acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Durante esta semana, Dom Alberto não cumprirá a agenda em Belém, pois o arcebispo estará participando do Jubileu da Renovação Carismática Católica e do Encontro da Fraternidade Católica em Roma, na Itália. Neste domingo, dia 4, Dom Irineu participa da renovação das promessas de Aconais, na Catedral, às 9 horas da manhã. Às 7 da noite, no mesmo dia, o bispo celebra a Missa do Crisma, na paróquia de Nossa Senhora do Pepeto Socorro, bairro do Telégrafo. Na segunda-feira, pela manhã, participa de audiências. E às 7 da noite, ele preside Missa do Crisma, na paróquia Santo Antônio de Pádua, no bairro do Coqueiro. Já na terça-feira, às 7 da manhã, Dom Irineu celebra a Missa de Aniversário de São Marcelino, na Catedral. Às 10 horas da manhã, ele preside Missa na CNBB. E às 6 da tarde, faz uma visita pastoral à paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Conjunto Júlia Sefer. E na quarta e quinta-feira, Dom Irineu continua com a visita pastoral ao Conjunto. O Notícias Pastorais é ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa, enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!